A CIDADE NO BRASIL Estou na frente da igreja, tenho visão de dois deles. Tem um parado próximo à escada lateral da igreja, tem visão limpa para eliminá-la. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa área é bem tensa, velho, é louco, olha a outra ali, e lá vai mais uma faca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A estratégia aqui é simples, eu vou abater o guarda costas, o tenente vai ver o corpo e vai tentar fugir, vai correr para o carro. Isso, e aí tem que ser cirúrgico, né, na hora que ele fugir, ou melhor, na hora que ele tentar fugir, aí a gente pega, né. Trazer para cá, porque sempre passam os carros da unidade ali, bora meu irmão, fala tudo aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí